O que você está sentindo? Estou sentindo a atração. De quanto tempo? Três minutos. Eu estou querendo nascer então. Não sei. O tamanho da barriga, Belém? Está grandinho. Belém está querendo vir com a nós. Bom dia, rapaziada. Com Jesus, né, cara? Assim, né? O que acontece? É até difícil de falar, né? Essa realidade. Mas está chegando a hora da minha filha nascer. Graças a Deus, mano. Deus me ajudou muito até aqui, entendeu? É uma coisa muito diferente, né? Para mim. Eu vou ali que eu vou buscar... Nós tínhamos marcado a cesárea para amanhã, seis e meia. Só que a Ayla é... Ela é Ayla, né? A Ayla é teimosinha. Eu acho que ela está querendo nascer, entendeu? Está dilatando mais, tá? Entendeu? Ela está querendo nascer. Eu vou ali, vou buscar a bolsa maternidade dela. A gente já montou tudo bonitinho. A gente já tem tudo, entendeu? Tudo organizadinho. Pronto para, né? A gente... Para receber ela, né? A gente comprou tudo já. Já tem tudo já. Então, vai acompanhando aí que eu vou mostrar para vocês. Ela já está internada. Eu estou aqui no hospital, né? Mas ela está internada. E é isso aí, rapaziada. Deus nos abençoe, né? Cara, é um sonho para todo mundo se tornar um pai, mano. É muito louco, rapaziada. Não tem explicação do sentimento que é de você estar se tornando um pai, tá ligado? Não tem sentimento melhor, cara. Não tem. Então, né? Podia ter vindo, porque... Aí, rapaziada. A cadeirinha está ali. Não está colocada no lugar, não. Mas... Está ali. Aqui são as bolsas maternidade, né? Que são coisas que elas vão precisar. Álcool. Tudo que tem que pegar. Aqui é a manta dela. Aqui é um xangui. São muita coisa, né, velho? As coisinhas assim que, assim... Às vezes, a gente nem utiliza, né? Mas são coisas que tem que ter, entendeu? Mas é isso, mano. E você não... É, deu que eu mando você fazer um exercício. Eu não vou fazer um exercício. Faz um exercício aí, por favor. Assim, ó. Eu tô gravando já há muito tempo, você não sabe? Você vai gravar muito? Tô. Não, eu só... Isso aqui é só... Registro. Vai lá tomar um banho, né, velho? Vai lá tomar um banho, senhora. Vai lá tomar um banho, senhora. Espera assim, ó. O cara não pega o meu frio, né? Uma água quente, né? É água quente, minha filha. E é bom. Não, eu não gosto nada. Eu gosto. Não é nada, eu gosto. O Maicon me ligou. Hã? O Maicon me ligou. E aí? E ele tava falando sobre... Perguntando... Por favor. Se eu nascer, eu falei, ai... Tá querendo, então? Vai lá tomar esse banho? Não. Não, agora não. Depois... Espero aumentar mais. Mas quanto mais você tomar banho, mais você fica fazendo exercício em pé, Mas vai dar contração, vai passar a ir mais rápido, né? Pra nascer mais rápido. Agora se você ficar deitada só, não vai adiantar. O hotel vai. Lembra mais pra eu te levantar. A rainha vai dizer que ele vai adiantar a ir mais rápido. Vai adiantar o mais rápido. Como nunca... Vai, tá. Ela estava com pedreja É, minha filha, é o normal É o normal, mas você compra mais hoje Eu vou mostrar hoje Eu não entendo o que eu fazer, mãe Está sentindo muita dor? Muita dor, muita contração De 3 em 3 minutos Então está bom Então está bom Vamos lá em vinho Bom, nesse momento aqui Já começou a ficar muito sério Porque é o seguinte Lohane estava sentindo muita dor mesmo Muita dor Como a gente já tinha marcado Para o dia seguinte de fazer a cesárea Ela optou por ver se o médico de plantão Poderia fazer a sua cesárea E o médico dela Falou que poderia estar indo lá no hospital Fazer a cesárea dela E nesse momento a gente já estava preparando Para entrar na sala de cirurgia Para fazer a retirada E o nascimento da Ayla Mas antes de tudo acontecer Eu queria passar para agradecer A Lohane Que é a mãe da Ayla Hoje Foi uma das mães mais fortes Especial Porque basicamente Ela fez tudo com muito carinho Tudo com muito capricho Organização Para estar recebendo a nossa filha Tudo o que foi preciso para fazer Ela fez Comprou todos os remédios Todas as vitaminas Tudo que tinha que ir para fazer Assim eu e ela Claro né Mas tipo Sempre preocupou com tudo que tinha que ir para fazer Para o bem estar Da nossa filha Então Só passando para agradecer E falar que ela é muito forte Por conta disso E agradecer ela demais Bom galera Após isso então A gente fomos para a cesárea Fizemos a cirurgia Correu tudo bem Graças a Deus Mas a gente não pôde gravar Devido aos respectivos médicos do local Talvez eles não gostam de aparecer Mas a gente tirou muitas fotos Vou deixar algumas fotos aqui E também a chegada E também a chegada Quando conheceu E um dela Esse papel fica lá Assim que registrar Tiramos o xerox da certidão E trazer para a gente Tá bom? Que tem texto e tudo Você vai ter que falar isso também Fiz essa aqui pra você Fiz essa aqui pra você